Aí o R-Trally, o R-Trally já tá com o posto dele parado, e mesmo assim ele tá fazendo uma porrada de parada pra fazer uns geras. Então ali a gente já tem três pilares pra fazer uns geras foda. Oi moça! Cada um fazendo um... Inclusive seria da hora depois eu trocar ideia com a galera do post em off, mandar umas dicas assim que seria da hora. E aí cara? Partiu Dark, partiu Dark? Cara, você pode por favor parar de fazer isso cara? Cara, eu só tô gastando cara, eu amo sua família velho. Oi irmã, tudo bem? Qual é o seu nome? Ô, fala em família, sabia que minha mãe tá morando aqui agora? E aí Carol, tudo bem? Você namora? Não, não. Nossa, que pena. Ô, ô, como que é o ator? Ô, ele eu deixe, ele eu deixe. Ele eu deixe. Não, todos que você me apresentou até agora foram um porra foda. Caralho, você falou pra todos que você deixa né velho? Aí tá vendo? Não. Ah, eu só falei que podia você e o Patrick. Mentira. Patrick? Sim. Por que o Patrick?